Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou comer o cu dessa FTP Hoje eu vou comer o cu dessa FTP É bola, não vai garota, vai ma boa, vai guiando Sutação já começou, nem mulher vem se jogando Hoje eu vou, 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 hoje eu vou Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou comer o cu dessa FTP É bolando, vai garota, vai ma poa, vai guiando Sutação já começou, nem mulher vem se jogando Hoje eu vou, 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 hoje eu vou PAN 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 PAN